E aí pessoal, sejam muito bem vindos ao canal do Fanático da Bola E pessoal hoje trago-vos novamente o ultimate para o canal E pessoal, não sei se vocês repararam Mas eu agora estou usando o microfone e não o gravador de som que usava antes Portanto pessoal, espero mesmo que a qualidade de som tenha aumentado E pessoal, já sabem, deixem o vosso likezinho no início do vídeo Subscrevam o canal se ainda não sejam inscritos E partilhem nas vossas redes sociais se possível E é isso pessoal, bora lá para o vídeo E a minha equipa inglesa é constituída por Tim Howard, Fuente, Terry, Benz, Darmian, Matic, Juan Mata, Nasri, Firmino E na frente, Giroud e Bonito E pronto pessoal, eu agora vou-vos mostrar a minha equipa alemã Que vai ser equipa para o próximo vídeo Pessoal, eu penso que até tenho uma boa equipa Tenho bons centrais, Martínez, Luís que estava no meio campo muito bom Pontas de lança até muito bons E pronto pessoal, bora lá para o jogo E finalmente encontramos adversário pessoal Foi rapidinho desta vez Vou jogar com o meu equipamento de Inglaterra Ele vai jogar com o equipamento do Manchester United Muito bonito por acaso Bora lá ver a equipa dele, se é assim tão boa Como a nossa Pronto, ele tem uma equipa excelente Já como foi o outro jogo que nós fizemos Também tem uma equipa excelente Tem ali Ibrahimovic, Benzema, Lakaacet Xelini, Buffon Tem uma equipa muito boa mesmo Bora lá, os nossos jogadores já estão a entrar em campo O jogo vai ser no Anfield Por acaso é o nosso estádio Com o Pai Precisamente para o jogo Emblema da Inglaterra Equipamento da Inglaterra Estádio de Inglaterra Anfield Bora lá para o jogo É verdade que ele tem equipa melhor que a nossa Mas no jogo anterior eles também tinham equipa melhor que a nossa E nós ganhamos 1-0 Portanto também podemos ganhar neste jogo Apresentação dos nossos jogadores Para a frente Bora lá E quer dar mais uma coça neste gajo Bora lá O árbitro é o E já começou o jogo Bora lá pessoal Bora ganhar este jogo Vamos lá E já começa com eles no ataque Oh my god Ibrahimovic no cruzamento Nada Atrás Seguro T-Mau Vamos tocar a bola daqui mesmo Bora lá Vamos tocar a bola Dar-me-an Dar-me-an Vai fazer Dar-me-an Mete a bola para Mata Mata para Bonnie Bonnie avança Bonnie avança Mete para o meio Remata Vou marcar daqui Não Para fora Boa iniciativa de Bonnie Remata foi bué por cima Mas pronto Foi boa jogada Estivemos a tocar a bola desde lá atrás Fizemos uma grande jogada Mas pronto Foi por cima E lá vão eles para o ataque Ibrahimovic para Berratti Berratti para Benzema Benzema Vai fazer Benzema Passa a bola para Pastore E Pastore Remata é o golo E é o golo O golo deles pessoal Primeira vez que eles vão para o ataque E marcam logo Que injustiça Nós tivemos a jogar muito melhor até agora Ele vai para o ataque Faz logo um golo Benzema Passa para Pastore Grande passe Pastore finaliza muito bem Bom golo dele Por acaso Boa jogada Mas pronto Foi a primeira vez que eles foram para o ataque Marcaram Injustiça Mas ok Bora lá E lá vão eles no cruzamento Cruzamento Terry Para o Team Howard Seguro Team Howard Seguro Oh my god Fiz uma asneira Agora Benzema Benzema com a baliza aberta Arremate o golo E é o golo pessoal 2 a 0 Para ele Oh my god Temos que reverter isto Um erro muito mal Meu Do Team Howard Meu De Team Howard What the fuck Do Team Howard Eu errei com ele Prontos Passei mal E o gajo Com a baliza aberta Só teve de encostar Pronto pessoal 2 a 0 Temos mesmo Me reverter isto Portanto Bora lá pessoal Aí vou eu Para o ataque Com o Giluno Giluno para Matites Matites Que vai fazer Matites Passa por um Deixou no chão Passa agora a bola Para refermir Refermindo Remate o golo E é o golo 2 a 1 No marcador E ele acabou de marcar O segundo golo E eu marquei o primeiro 2 a 1 No marcador Bora lá pessoal Eu ainda tenho garra Ainda consigo Vamos ter que tentar virar o jogo Grande passe para Matites Grande jogada E Firmino Uma excelente finalização Marca 2 a 1 Bora lá pessoal Bora lá Oh my god Perda de bola estúpida Oh my god Agora Benzema 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 isolado Vai para a baliza Vai para a baliza Benzema Frente do Team Howard Remate que grande Defesa do Team Howard Na recarga Iberga Que grande Defesa do Team Howard Oh my god Brilhou o Team Howard Que defesa fantástica Oh meu Deus Bora lá para o contra-ataque Giroud Giroud Passa a bola para Firmino Firmino para Boni Boni Oh my god O guarda-rela está avançado Fazer chapéu Chapulada E a bola Que golaço Meu Deus Boni fora da área Mete uma chapulada Fantástica 2 a 2 No marcador Conseguimos empatar Num contra-ataque Que golaço de Boni Chapulada autêntica A Bufao Bufao nem a viu Que golaço de Boni Excelente Boni Excelente equipa Conseguimos recuperar De 2 a 0 Agora está 2 a 2 E vamos partir para a frente E vamos partir para a frente Que eu quero ganhar este jogo Tem bola e acaba a primeira parte Acaba a primeira parte pessoal Acaba com o resultado 2 a 2 Estivemos a perder 2 a 0 Mas a primeira parte acabou em 2 a 2 Destaque desta primeira parte Sem dúvida Foi o golaço de Boni O Breno Beats Também jogou muito bem Recuperação de bola de Terry Terry para Matich Matich Avança Matich Avança Matich Mestre Matich Passa para Giroud Isolado Giroud Remate ao golo Golo de Giroud 4 a 2 no marcador Que fantástico Fantástica jogada da nossa equipa Recuperação na defesa Um contra-ataque Excelente golo de Giroud No cantinho E bora lá pessoal 4 a 2 Revira-volta Impressionante no marcador A perder 2 a 0 Estamos agora a ganhar 4 a 2 Bora lá que eu quero mais golos pessoal Agora a equipa dele Para o contra-ataque Isco Benzema Ibrahimovic Para Benzema A tabelinha muito bonita Da equipa dele Benzema agora Isso lá de frente Tim Howard O que é que faz Que é gola a porco Filho da mãe Porco do Caraças Marcou um gola a porco Ibrahimovic Porco do Caraças 4 a 3 no marcador O gajo marca-me Um gola a porco Porco do Caraças E vais ver então Ao palhaço Vais ver então E o gajo marca-me assim Toquinho para o lado Igual Está-se bem Agora vai Roberto Firmino Para o ladinho Para Giroud E é gola Golaço de Giroud Gola a porco também Anda lá Mas eu vou Mais ou menos Gola a porco Ele passou para o lado Foi mais ou menos para o lado Mais ou menos para trás E Giroud Manda um mojarda Golaço Quanto é que está mesmo? Já perdi a conta 5 a 3 no marcador E estamos a ganhar pessoal 5 a 3 Fantástico Bora lá pessoal Marcar mais golitos Para dar uma coça neste gajo Agora é livre Livre para Ibrahimovic Passa para Berratti 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 Passa para Benzema Fazer mais golo Putz mano A sério Estás a brincar Eu pouco a dizer É a sério Mas não interessa Estamos a ganhar ainda 5 a 4 no marcador Reagir pessoal Reagir Bora lá E aí vai ele no ataque Benzema Benzema Laka a 7 Para Laka a 7 Vai fazer Laka a 7 Passa por um Piltere Remate a gol Putz mano Estás a brincar Só pobre Estás de brinques 5 a 5 no marcador Laka a 7 Ele consegue me empatar Estava ele a ganhar 5 a 3 Agora 5 a 5 Ele marcou Aos 87 minutos Foi pessoal Bora lá Está difícil este jogo Estive a perder Estive a ganhar Estive a perder Estive a ganhar WTF Bora lá pessoal Bora lá E agora pessoal O jogo está prestes a terminar Será que dá tempo Para ele jogar Vai Giroud Giroud Paboni Corta Cortou os gais Agora para a história Laka a 7 Será que dá tempo Não Acaba o jogo pessoal 5 a 5 no final Que jogo Fantástico Melhor jogo de sempre No último time Sem dúvida alguma 5 a 5 Estive a perder 2-0 2-1 3-1 Estive a perder 3-1 Depois dei a volta Para 5-3 Depois ele conseguiu Empatar de 5-3 Para 5-5 O homem de jogo Foi o caro Em vez em máximo Fez grande jogo Marcou dois golos Em dois só remates Fantástico este jogador Sem dúvida Ele tinha um plantel Muito bom Mas nós também Tínhamos o dever De ter ganho este jogo Mas pronto Pessoal Foi um excelente jogo Um jogo fantástico O homem de jogo Foi Firmino Deve ter sido vez em má Mas pronto Recebi 1400 coins E foi isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Daquele grande jogo 5 a 5 no marcador Pessoal Espero muito que vocês Tenham gostado No fundo do meu coração E é isso pessoal Até a próxima E foi